Bom, tamo de volta aqui no canal trazendo mais um vídeo. Hoje eu tô em Porto Alegre. A gente vai dar um pulinho lá na usina do gasômetro. Curtir um finalzinho de tarde nesse calorão aqui. Bora lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver qual é que é. One, two, three, funky! Essa nova obra que fizeram. Minha irmã. Ai, que dor na fé. Cláudia, viciada no Playstation. A Eduarda, minha sobrinha mais nova. E a Mayara, a minha sobrinha do meio. Tamo em família aqui. Minha mulher que não gosta de aparecer nos vídeos. Tá lá. Esse aqui é o meu mais velho. Vai, velho! Tô ficando velho, cara. Tá maior que eu. Já tá dando umas porradas em mim. Já tá me dando um vareio no futebol. Faz muito tempo que eu saí daqui. Então eu não vi essa orla aqui do Guaíba. Foi inaugurada há pouco tempo. Tá muito bonito o bagulho. Espero que eles consigam conservar, sim. Tem jogo pras crianças. Tem um lugar agradável pra caminhar. É um bagulho bem... Bem da hora mesmo. Acho que eles deviam de fazer alguma coisa com o cais do porto lá. Alguns bars, alguma coisa. Aí ia ficar completo. Ia ficar muito da hora. Mais da hora ainda. Porque agora eu nem comecei ainda. Tô no comecinho aqui. Já tô achando muito legal. Eles colocaram uns no futebol ali, ó. Isso aqui deve ser muito bem iluminado de noite. Tá matando a pau. Inventei de dar uma corrida ali. Qual morri do coração. Jogando um futebol. E aí, Arthur? Já tinha vindo aqui? Aqui ainda não. Não? Mas já passei por aqui. Nunca tinha passado. E o que você tá achando? Ah, é bonito. Tem alguma coisa assim aguda? Não. Não? Aguda é uma merda. Não fala assim da tua cidade. Isso é verdade. Minha irmã, o que? Tu veio aqui no fim de semana amanhã já? Sim, sim. Vim patinar. Eu vi um vídeo... Muito bom. Eu vi um vídeo da inauguração. Eu acho que tinha muita gente. Muita gente. Hoje é sexta-feira de tarde. E tá tranquilo. Tá tranquilo. Bom, parabéns aos responsáveis. Esse bagulho ficou verdadeiramente incrível. Eu tinha visto um vídeo já, mas eu não tinha noção de como que tá assim. Através, através desse vídeo, não vai dar pra ter uma base assim. Mas tá muito bonita essa obra. E pra quem viu isso daqui antes, como é que era, e vê agora... Nossa senhora, tá muito da hora. Muito da hora mesmo. Eu tenho que te celerar, bebê. Eu tenho que te celerar como eu deveria. E aí, que... Vamos entrar na França? Não. Por que? Porque... Porque... Não, não, não. Não, não. Eu vou ficar aqui. Você quer ficar aqui? Quem quer? Você quer ficar no Brasil? Você quer ficar no Brasil? Por que? Porque é calor? E na França faz fio? Mas aqui não há de trem? Não. Você prefere ficar aqui? Sim. Música Porto Alegre tá demais, cara. Porto Alegre tá foda, mano. Usina do Gasômetro. Essa é minha cidade. Onde eu nasci, cresci, vivi. Fiz muita coisa aqui. O bagulho tá da hora, mano. Essa usina do Gasômetro ficou muito show. Muito show mesmo. Bom, eu não sei. Mas dizem que esse é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Talvez do mundo. Não sou eu que digo. Mas... É foda. Esse pôr do sol aqui mata a pau. Tô mal com saudade disso. Agora com essa... Essa nova orla do Guaíba aqui. Então... Um belo fim de tarde pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não tem muito carro, fica bonito pra caralho. Essa é a Pará-se da Matriz, em Porto Alegre. Eu vim muito pra cá quando eu trabalhava aqui no centro, de office boy. Eu comprava um cachorro-quente de um real aqui, no meu vale-transporte. E vinha sentar na sombrinha aqui e fazer um rango aqui. E ficava sonhando, né? Pra vocês verem como a vida é louca, né? Tipo, tinha um salário miserável. Comprava um cachorro-quente com meus vales de transporte. Sentava na sombra aqui e ficava comendo um cachorro-quente no fresquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, a Rua Doutor Flores fazia tempo que eu não via um esquema assim. Nossa, muito louco. Eu estou um pouco decepcionado com o centro de Porto Alegre, que está bem mal conservado, muito mais mal conservado do que antes, quando eu morava aqui. Tem buraco no meu calçadão na Andradas. Parece uma vila, parece uma vila no centro da cidade. Horrível, tem um prédio que parece que vai desabar ali em cima da Galeria do Rosário. Esse cachorro-quente aqui atrás é onde eu comia quando eu trabalhava de motoboy. Eu vinha comer aqui, era um real o cachorro-quente. Então, o que eu me empolguei ontem com a usina do gasômetro, eu me decepcionei com o centro da cidade. Hoje está terrível, terrível. A conservação, tudo, terrível. Mas eu cheguei lá de coração na mão. Música Eu não podia também vir a Porto Alegre e ficar sem vinho. Na Redenção. Na Redenção aqui e passear pelo Brick da Redenção no domingo de manhã. É muito da hora. Vamos jogar uma bola depois. Tem um campo lá que dá para jogar. A de areia? Não, depois tem um de grama. Ah, vamos lá depois. Só que é meio que areia também. Tem umas quadras ali. Bom, essa parte aqui era uma das partes que eu via quando era criança, andar de cisne. É bacana. Ainda bem que eles conservaram isso daqui. Eu não sei como é que está o estado dos barquinhos, mas deve estar bom ainda. Tem um monte ali. É legal de passear. Já fez isso aqui? Já... Nunca andou de cisne? Não. Agora a gente está num monumento histórico da nossa cidade, aqui no Parque da Redenção. Mas, infelizmente, o bagulho está muito mal conservado. Muito mal conservado como centro da cidade. Isso me deixa triste. Parece uma vila aqui. Nada contra a vila, mas... Olha aqui o chão. Horrível, horrível, horrível. A prefeitura devia cuidar mais, assim, das partes históricas e monumentos públicos. Da cidade. Tem um mato crescendo. Acho que não teve nenhuma reforma em todos esses anos que teve aqui. O parquê aqui está todo solto. Uma pessoa idosa pode tropeçar e cair. Ou até mesmo pisa num pedaço quebrado e torcer o pé. Está horrível, está horrível. Vão vazar porque começou a chover. Muiou. Muiou nosso passeio na Redenção. Portanto, não saiu de noção. Tudo bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.